Olha, o Dia de Doar é um movimento para promover a generosidade, não só a generosidade, mas também como salvar vidas, né? Aqui em nosso estado, algumas instituições filantrópicas sem fins lucrativos se juntaram e estão fazendo um chamamento para a população participar desses atos solidários. Acompanhe só na reportagem, tá no telão do Bande Cidade especialmente para você. Doação é o ato e resultado de doar, oferecer, ceder de maneira voluntária, transferir algo sem esperar nada em troca. Essa é uma ação que conta com a solidariedade das pessoas. E contando com a mobilização do próximo, algumas instituições de Rondônia se juntaram e estão fazendo o movimento Doar Rondônia, em alusão ao dia da doação, 29 de novembro, instituído no calendário do Estado, através da Lei 5.240 de 2021. Por que é tão importante esse projeto de lei? É justamente para estar inserindo as instituições, movimentando o estado de Rondônia para participar desse dia tão importante que é o Dia de Doar. O Dia de Doar surgiu em 2012, nos Estados Unidos. Veio para o Brasil em 2013 e há seis anos, aqui em Rondônia, o Centro Social Madre Mazarelo faz essa ação. Porém, neste ano de 2022, oito instituições irão participar para sensibilizar a sociedade. A Maria José é assistente social do Centro Social Madre Mazarelo e conta as principais atividades no dia 27. Uma caminhada e ação no espaço alternativo. Todos estão convidados para participar já desse movimento e nós vamos estar lá com a tenda, vendendo lá alguns produtos de alimentação. E o nosso maior objetivo ali é estar divulgando mesmo, tanto o movimento como a instituição, para que as pessoas se organizem e façam a doação. A Legião da Boa Vontade, LBV, é outra instituição que está presente na ação. E a gestora social explica sobre as atividades que a organização realiza. A Legião da Boa Vontade, ela é uma instituição filantrópica que atua há 72 anos, levando assistência social, trabalhando com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, crianças, idosos. E trabalha para levar melhora na vida das pessoas que mais precisam, né? A outra organização filantrópica envolvida na ação é o Hospital Santa Marcelina. Proporcionando ali para a população aferição de pressão, teste de glicemia e também vamos estar com o lançamento do projeto dia de Amigos do Santa Marcelina, né? Vai ser lançado ali no dia Amigos do Santa Marcelina, onde a população pode ser parceira mensal do próprio hospital ali. O Enoque do Carmo, assessor de relacionamento do hospital, conta que mais de 200 consultas acontecem todos os dias na obra. Está no estado de Rondônia há mais de 40 anos. O Santa Marcelina é referência no tratamento de rancenise, não só para Rondônia, como para o Brasil inteiro. A Associação de Resgate da Dignidade Humana ainda está no início. Tem um ano de atuação junto à população, com trabalhos voluntários oferecendo reforço escolar às crianças, além do feirão solidário e doação de lanches às pessoas em situação de rua. Como eles estão no início, a mobilização no dia 27 será uma forma de difundir a ideia da ONG. Divulgar os projetos que a gente vem fazendo e também buscar voluntários, pessoas que sejam dispostas a trabalhar nesses projetos, né? A gente precisa bastante, somos pequenos ainda. E buscar divulgar a cultura de doação. Doar Rondônia conta com a mobilização das oito ONGs, mas principalmente da sociedade. O convite é para todos. No Espaço Alternativo, dia 27, no domingo, a partir das quatro horas da tarde. Vai ser um dia que vamos estar todas as instituições ali presentes, né? Conscientizando a população da importância deles serem parceiros dessas instituições. Muito bacana isso, né? A gente ver, então, a união das instituições em prol da solidariedade. Doar é um ato de solidariedade que ajuda a salvar vidas. Doar é um ato de solidariedade que ajuda a investir em prol deas. Doar é um ato de solidariedade que ajuda a usá-la. Obrigado.